O pH alcalino é o pH, é o ambiente, né? É o ambiente exatamente que as células cancerígenas não suportam. Então, é um ambiente saudável. Então, você precisa, para ser o seu professor quântico, para ser o seu médico, a sua médica quântica, você precisa criar um ambiente extremamente saudável no seu corpo. Então, procure ver o que é que alcaliniza o seu corpo. O que é que alcaliniza? O que é que acidifica o seu corpo, né? Então, refrigerante acidifica. Refrigerante, você deveria falar com a sua criança interior, bater um papo com ela, dizer, olha, sei que você foi regada a feta com muito açúcar, mas isso é um veneno, né? Ou seja, você merece ter uma vida melhor, que você merece envelhecer sem estar doente, sem adoecer, ou adoecendo cada vez menos, né?